E aí galera, tô jogando o classinho que eu lixei minha raquete, né? Ficou perfeito, acho que eu não vou lixar mais não, pra não perder mais o ponto. Tudo bem que meu dedo ainda tá encaixado, né? Mas eu vou deixar ela lixadinha desse jeito aqui, ó, que eu acho que ficou bom. Deixa eu botar a bolinha aqui. Olha, ficou. Então acho que eu vou deixar ela lixada dessa maneira aqui, ó. Ficou bem topo de segurar. Depois eu vou tirar a proteção, porque o modelo tá machucado ainda, né? Pra ver como é que ficou sem a proteção, pra ver se não tá machucando mais, né? Mas por enquanto, 100%. Eu tive que colar na borracha de novo, nem botei pra vocês, mas deu bolha na borracha. Aí eu tive que descolar e botar ela de novo. Mas cara, tô gostando do classinho, hein? Eu perdi um jogo agora, mas rindo, eu vi do bom. Eu acho que eu vou tentar editar, que eu não consegui botar nenhum ângulo legal pra vocês ali, porque estavam usando a primeira mesa, depois eu tive que jogar na segunda, na segunda eu não tenho um ângulo bacana pra filmar. Mas eu vou ver se eu jogo nessa segunda aqui, eu mostro pra vocês. Mas cara, tá valendo a pena por enquanto essa mudança aí do clássico pro classinho, eu tô gostando, tá sendo bom. Acho que vai ser isso aí mesmo. Vou meter mágica no classinho. Foi igual um inscrito aqui do canal comentou, né? Até esqueci, velho, o nome dele. Mas ele falou que ele acha o classinho o estilo mais completo de todos, porque tava estourando os dois e você tem tanto controle do caneta, o saco do caneta, como a possibilidade de atacar do clássico. E eu tô achando isso também, viu? Eu tô achando que o classinho é o estilo mais completo. A galera menospreza o classinho aí, mas o classinho é um dos melhores estilos que tem aí. Vou passar no feedback pra vocês. Tchau, tchau.